Estamos aqui na convenção da Hot Wheels, diretamente de Columbus, Ohio. Só que hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai mostrar o concurso de customizações. Se você gosta de pegar seu Hot Wheels e customizá-lo, então assista esse vídeo. Gosta do tipo de conteúdo? Carros em miniaturas colecionáveis? Curta, compartilhe e inscreva-se nesse canal, porque todo dia, às 8h15 da noite, tem vídeo novo. Roda a vinheta e vamos mostrar as customizações. O cara veio me chamar aqui, falando que o filho dele tá aparecendo comigo 15 anos atrás. Vou mostrar aqui o concurso, só pra vocês entenderem, gente, tá lotado aqui. Olha um da Hudson Brie aqui. Vamos dar uma geral aqui, essa categoria é de pintura. Olha isso aqui, cheio de esvairovas, que é esse 55 Chevrolet Gasser. Olha o do Brian aqui, tem umas coisas bem bacanas, cara. Skyline com essas rodas aqui, achei bem bacana. Vamos ver mais, tem muita coisa. Na sessão de oramas, tem muita coisa. Não sei, depois, talvez em uma hora. Olha aqui, Bertarso, olha que ideia. Fazer da All Stars. Tem uma fila que eu vou ter que ir meio que acelerando aqui. Mas vamos lá, o pessoal me passa na fila, não tem problema. Olha o rondinho aqui, ó. Rondinha. Outro rondinho. Nada do nosso rondinho, editor. Nada do nosso rondinho. Nada do nosso rondinho. Olha isso aqui, que brisa. A gente fez o nosso Snake Moon Goose, né, que vai chegar agora, nos próximos dias. Que tal a gente fazer, se gostar, se vender muito bem, a gente poderia fazer um Snake Moon Goose, Kombi 6x5, ou fazer um Fusca, um terceiro Fusca 6x5, pra fazer o trio. Fica bem bacana, hein. Esse aqui não deveria estar aqui, porque é diorama. Tá na categoria errada esse aqui. Que legal. Eu não tinha vindo aqui, antes que eles abrirem, perdi o horário. Agora tá lotado aqui. Mas vamos lá, as portinhas. Olha o cara, customizou ali a boulevard ali, ó. Que legal. Essa categoria aqui é só pintura. Lembrando que no Brasil, você que é participado de um concurso desse no Brasil, tem o concurso do Saunday Cash, que vai ser lá no dia 3 e 4 de junho, lá no Espaço Promagno, em São Paulo. Vai ser, vai ser, olha esse daqui. Eu adoro cucume, velho. Essa aqui tá muito show. É como se fosse um sorvete. Olha que legal que tá isso aqui. Muito show. Aqui já é Spice. Aqui você já pode colocar acessórios, né. Olha só. Natsu wagon da Barbie aqui, que legal. Agora, olha o... Lembra aquele carrinho? O piranha, não sei o que. Olha o que o cara fez aqui. Olha o que o cara fez, que brisa. E ele é aquela T2, ao contrário. Olha a criatividade dos caras. Olha aquele General Lee ali. Que brisa, cara. Que bagulho legal, velho. E esse Fusca aqui, ó. O que que esse Fusca aqui é esse? Ah, mano. Qual que é a ideia de fazer isso aqui? Vou falar pra mim. Qual que é a ideia do cara ter feito isso aqui com o cabelo? É cabelo real mesmo, velho. Ah, não. Aí foi demais. Aí a criatividade passou. Passou demais. Ó, o cara fez um Tim Transporte com o Motorhome da Hot Wheels. Agora esse Tim Transporte aqui ficou bom. Ó, com R34. Lembrando que a gente tá na convenção da Hot Wheels, então você só pode pôr miniaturas com chassi Hot Wheels. Você pode pôr acessórios de outras marcas, mas a base da miniatura tem necessariamente que ser Hot Wheels. Aceita o Matchbox também, né? Porque acaba sendo da mesma fabricante, né? Vamos continuar aqui, ó. Concurso de consuminação. Convenção. Columbus. Hot Wheels 2023. Aqui agora a gente vai pra categoria Hot. Aí vale tudo, né? Vou falar pra vocês, ó. A gente já mostrou aqui o concurso de customização. Ó, esse Husted 510. Anualmente pra vocês. Ui, o cara cortou o Mustang pela metade, velho. Anualmente pra vocês, antes de eu gravar, eu já dei uma olhada aqui. E tá muito legal na questão ali dos dioramas. A gente vai chegar lá. Lembrando que isso aqui é tudo amador, tá? Essa categoria aqui é Hot, mas é Hot amador. A gente vai chegar ali na categoria Hot profissional. Aí a parada fica sinistra. Se você ganhou alguma vez primeiro ou segundo lugar na categoria amador, você não pode mais participar como amador nos anos seguintes. Essa é a regra aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Bastante gente se inscreve. Portugal, ó, a gente também teve bastante adesão no concurso. E no Brasil também, né? Vai ter bastante gente. Vamos lá. Olha essa cucumbi ali. Mandu, né? Do refrigerante Mandu aqui nos Estados Unidos. Bom, vamos lá agora ver o pessoal profissional. Ok, agora aqui, categoria decal e pintura profissional. Você já vê o nível que muda, né? Você já vê o nível das pinturas. Olha isso aqui, olha que louco. Esse 57. Nossa, que bravo esse carrinho, hein? Olha que lindo. Aí também tem o voto popular, né? Tem as categorias, né? Que são os jurados do evento que votam. E tem o voto popular, que é o People Choice. Me ajuda aí, gente. Me votar. Deixa seu comentário em qual que vocês dariam o voto no final desse vídeo aí, nos comentários. Olha, eu não gosto de Corvette, né? Não sou mochê no Corvette, mas olha essa Corvette que linda que tá aqui. Olha esses Chevy 55. Que louco. Outro aqui, ó. Mais um. Dragbus. Olha o TLzinho aqui, ó. Mas essa aqui eu considero de orama, né? Não miniatura. Olha a pintura dessa dragbus. Na verdade, essas três, né? Olha isso aqui, cara. Olha essa pintura. Que louca, cara. Mas eu já considero um parzinho assim de orama. Eu. Eu, pelo menos. Ok. Ok. Desculpa. Você tem as slips? Eles estão ali. Ali, a Porsche e a Rust. Ó, Jackie Daniels e Coca-Cola. Se liga. Duas dragbus. Vamos ver agora a categoria Maior Pronto Ok, uma oddzera aqui Vamos conseguir A fila tá grande ali, eu pulei aqui pros dioramas, se liga Olha esse diorama, o cara pegou uma drag bus Um 18 Large scale Colocou ali Aí tem outro aqui, um outro diorama O cara fez do Mario Do Woody Tartaruga Ninja Tem de tudo aí Se liga esse aqui, mais um diorama Praia Americana Agora, olha isso aqui, eu adorei Esse Tesla Cyberpunk Olha que louco, meio de Svairoves, que aqui até na cartela Aí ele teve um diorama De Natal, né, com os bonichei que aparecendo Os viadinho Ficou bem legal esse diorama aqui, viu Ficou bem legal Vamos lá Batmóvel Dos Simpsons A ideia foi boa A latinha da Bud O cara fez um Transformers Com as miniaturas, que louco Dois ainda Olha que louco Eles parecem muito bom Esse parece incrível Olha que louco Esse aqui Mas você não pode tirar uma foto Eu fiz um monte Sim, mas diz que aqui nós podemos Mas eu fiz também Ah, eu fiz um monte Ah, eu fiz um monte Ah, eu fiz um monte Se não fizer uma foto Por que você está aqui, sabe Sim, exatamente O cara falou que não pode tirar foto De cima desse diorama Aqui, ah, puta frescura Não quero que tira foto Não expõe Ficou muito bom Ficou muito bom mesmo Mas está escrito aqui, olha Fotos São autorizadas apenas de frente Não pode ir do topo Ah, para Puta frescura Então tira daqui Olha Seria nisso aqui, olha De orão aqui Muscle Beach Plymouth Olha esse daqui, olha Posto Goofy Fica dando drift Olha que louco Que foi mais a ideia do Do girar ali, né Mas ficou bem legal Aí o cara fez isso aqui, olha Talvez uma ideia para a Mattel Um Skyline Goofy Aqui mais um diorama fundo do mar Cheio de lixo, olha Isso aqui foi tipo um protesto Contra o meio ambiente, né Achei bem legal assim a ideia Vai ter um trabalho do caramba Para fazer isso aqui Aqui tem um relógio da Mattel Ali tem pedras Eu ganhei uma vez uma pedra de um português Mandou lá para o Brasil, cara Mandou uma pedra com o logo da MG Minis Que ele que esculpiu Ficou muito louco, velho Muito louco Olha, não sei se foi a mesma pessoa que fez o Teva Mas fez um quadro também de Swarovski Olha que louco, velho Ficou bem louco isso aqui E aqui é a miniatura do jantar É a miniatura do jantar Fizeram um LED com a cartela, né Fizeram um LED com a cartela É legal Ali atrás, infelizmente a gente não pode chegar ali Eu fui convidado para gravar isso aqui antes Mas eu perdi o horário Eu poderia mostrar para vocês Mas ali no fundo É a categoria das crianças Então categoria Kids Isso é uma coisa que eu queria muito implementar Na Sonday Cash O Sonday Cash é uma correria, cara Infelizmente a gente tem pouca gente Mas a gente vai implementar A gente vai implementar A gente tem que incentivar a molecada É o futuro do nosso hobby, cara Vou mostrar aqui essas duas categorias Que faltou aqui Primeiro essa Spice Pro Que esse aqui eu comecei a mostrar Mas tinha gente me atrapalhando aqui Se liga essa drag Essa 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 Carro de sorvete Se liga tem até o refrigerador em cima Muito louco, cara Muito louco Vamos ver aqui agora O vale tudo Da categoria Pro Ok O cara faz um trem aqui Aí depois fez essa picape Ó, tô achando meio fraco Esse concurso hoje, viu, cara Falar pra você Tá muito Muito bravo, não O cara pegou uma dera ali Só tirou com uma vaquinha dentro Esse aqui do Esse aqui do Bonishaker Tá legal Da piscina Que louco Mas sei lá Sem brincadeira Eu já vi Com o curso O do Japão Tava muito Quem assistiu o vídeo Aqui do Japão Do Japão Tava muito mais Ignorante o nível Lógico que tem coisas Bonitas aqui Obviamente Mas Tem muita coisa O do Brasil Tô com ansioso Vai do Brasil Olha essa dragbas Que louca Que tá essa dragbas Essa dragbas Tá brava Tá brava Essa dragbas Setezinho Golf ali Setezinho Da Da Dairy Delivery Monster Trucks Aqui eu acho Monster Jan Ah, I'm sorry Essa picape Aqui Já participou Algumas vezes Do concurso Que eu já lembro Dela Vamos ver aqui Peraí que tem gente Do meu lado Aqui Que legal Esse Esse aqui é Matchbox O cara Costumizou Duas motinhos Daqui a pouco Eu vou mostrar Uma Dairy Delivery Aqui Olha o que o cara Fez com o lápis Aqui Tá ruim pra gravar Tem muita gente Aqui Em volta No ski Porsche Um ski Porsche E o último Aqui Que eu vou mostrar Pra vocês É Essa Dairy Delivery Carrinho De Bombeiro Que ficou Muito legal E Esse Nissan 3000 Que ficou Maravilhoso Também